É isso aí galera, estamos chegando em Sapocaele ali, Pompeia, praça aí, ali é praça. Oi pessoal, é isso aí, hoje tem o Agito, vamos gravar um teaser aí pra galera, na B14, essa é a equipe. Deixão de Nascimento, a Daja PoliCarp e a Débora Baceta e eu. Tchau, tchau. O é o agito, o é o agito, o é o agito, o é o agito. É assim ó, solta o som aí no lugar, tá comprando junto. Essa música é assim ó. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Tem que ver você, se referir. É assim ó, solta o som aí no lugar, tá comprando junto. E aí galera, beija ou passa, beija ou passa. Beijo ou passa, beijo ou passa, tem delícia que eu adoro. Beijo ou passa, beijo ou passa. A gente parceira, elas tão dançando, elas trouxeram a banda. Aqueceram até o mágico, bebendo baixo de uísque. Só tem que sofisticar, tem florinha, tem pretinha, moreninha. Também é um prazer, eu sou o cheiro. E esse aqui é meu harém. Vem, 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 O é o agito, o é o agito, o é o agito, o é o agito. Despedindo agora, muito obrigado a todos, pelo agito. Que boas as suas sonhas, de modelo a toda terra. De modelo a toda terra, sirva o nosso sonho, poder a toda terra. Pode levantar a palavra, pode levantar a palavra. O agito, o agito, o agito, o agito, o agito. O agito, 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 o agito Obrigado.